Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês essa sexta-feira, hoje é dia de pagamento, hoje é dia de fazer algumas coisas e pegar pagamento com o índio, só que tá tendo alguma coisa ali mano, tá tendo alguma coisa ali na frente, calma aí, não é isso que eu quero não, não é que eu puxo o binóculo mano, também não é isso, como é que puxa o binóculo? Ih, eu não sei mais cara, tá tendo alguma coisa ali na frente, eu não sei quem é mano, eu não posso ir lá, tá ligado? A gente tá com a roupinha aqui que, quem é que tá ali mano, tá tomando enquadro, tá ligado? Tá tomando enquadro, não sei se é o índio, tá chegando alguma coisa aqui, deixa eu ver, o que que tá chegando aqui, se a minha voz estiver um pouco diferente é porque eu tô gripado, tá ligado? Não sei se é o índio, deixa eu ver se é o índio que vai subir aqui agora, vai subir aqui, acho que é o índio, não é não? Opa, bom? Opa! Tranquilo? Dá o papo irmão, tá? Ah, segurança aqui senhor. Ah, pode crer, vocês tão com as roupinhas aí, mas eu reconheci mano, porra. É porque eu peguei um trampo de segurança, entendeu? Peguei um trampo de segurança, aí arrastei 30k desse trampo. Ah, pode crer, tranquilo, tranquilo. É que eu vi vocês dando um enquadro no carinha ali, no canto ali mano, cara, ele é bandido ou é o que? É, ah, esse cara aqui falou que ele pode ficar andando de máscara aqui dentro agora, é isso aí mesmo índio? Eu não entendi. Não, não. Opa, não, não, não sou eu não. Aqui dentro não, aqui dentro não. Ah, tá, não, teve um cara aí ontem que chegou desse estilo aqui, tá ligado? Eu falei, aí mano, você tem que tirar a máscara, ele falou, não pô, tá tranquilo agora, tá ligado? Tranquilo então, quem falou que tá tranquilo, aí ele pegou e falou, foi um índio, tá ligado? Ele falou, foi um índio. O cara não falou nada, tá ligado? Pode crer, pode crer e tal, tem que ver esse cara aí, pode ser até colega dele, mano, tá com a mesma roupa, tá ligado? Tira a máscara aí, cidadão. Tira a máscara aí, cidadão. Poxa, colega meu não, colega meu não. Isso, mas cês tão com a mesma roupa, tio. Tira a máscara aí, minha empresa. Tira a máscara, vai. Rapaz, cê tá até de silenciado aí, mano. Se der tiro, já era, cê não vai saber quem. Ah, tirou. Tira o Night Vision, mano, tá de dia, cê vai ficar cego, cara. Eu não sei nem como é que cê tá cego, mano. É, que eu vim conversar com vocês. Tira o capacete aí, mano. Tira o capacete aí, tá ligado? Senão cê vai ficar cego, velho. Prevenir aí. Tô com um esquema aí, nada de coisa legal, tá ligado? Ah, corre, é outro. Tô com um grupo de operações especiais, secretas. E tô atrás de cara com coisas ilegais, tá ligado? Ah, pode crer, mas aí... Ah, eu tô dando uma vasculhada por tudo aí, tô indo, tipo, é o porte ilegal de armas. Porto ilegal de armas? É, porte ilegal. Porto ilegal de armas? Ilegal cê tá, não. Legal. Ah, sim. É porque ele é gaga, é gaga, é gaga, é gaga, é gaga. Ah, tá. Ah, é, pô. Aí, fiquei sabendo lá com alguns... O pessoal que revende aí seu leite, que eles tão sendo muito assaltado lá e eu tô dando uma olhada naquela área lá. Pode crer, pode crer. Aí só vim avisar mesmo aqui, tudo pra ficar tudo certinho, tá ligado? Ô, Indy, bora lá pra gente bater um papinho aí, rapidão. Bó, bora. Beleza, valeu aí. Vambora lá falar com o Indy. Cê conseguiu fazer mais alguma coisa aí? Conseguiu pegar o pagamento de alguém? Consegui, consegui pegar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem que ir lá pagar os colombianos, velho. Não posso falar pra ele não. Eu tenho que ir lá, velho. Vamos ver quanto que ele vai passar aqui. E como é que tá aí? Tá tranquilo? Tá tendo muito assalto aí? Tá de boa. Tá fazendo cálculo, quer ver? Peguei de 3, porque naquele dia que você entrou recentemente, naquela via lá, parece que foi quarta-feira, ou foi... Entendi. Eu passei 180, aí eu tô com 60. 140, 140. 180. Eu passei 140, e depois eu passei mais 40. Aí agora eu tô com 60. Entendi, entendi. Deixa eu fazer uns cálculos por aí. Ele dá 17.500, mas a taxa de 10% dele é 20.000. 8% vai dar uns 17 também pra ele, né? 18. Ô, seu Tonhão. Por ali, né? E o segurança tá aqui? Tem uma vaga de emprego aí, não? Rapaz, no momento não, irmão. No momento não tô precisando de segurança mais, não. Ô, índio, passa... Ah, passou já os 60, calma aí, então. Deixa eu te enviar seu pagamento. 120, 220, com 8%, vai dar quanto aí? 16, 16, 16, 16, 16, 16. Dá 10% dá 22. Então você tira ali uma taxinha, vai ficar 19, 18, 18, 19, acho que é 19. Isso, é, essa base aí, de maio à semana, né? Exatamente, 17.500, vai ficar 30, 30, 30, 37, 36.500, correto? É, tá bom, qualquer um aí, tanto faz. 30, 30, 30. Ah, quer receber não? Vou pagar aí, então, 10 reais, tá bom? 10 real? Tá bom, tá bom, mano. É, 10 real aí. 40k, 40k tá bom. É isso, aí você tá aumentando. Calma aí, calma aí. Passa seu número aí, eu não sei de cabeça. Eu vou pegar isso aqui, vou anotar, que eu vou anotar ali. 36.500. Aê, irmão, chegou aí? Deixa eu anotar aqui no celular, aqui, pra não esquecer. Você pegou o dinheiro daquela Ferrari lá, que não podia mandar na cidade? Aquela Ferrari não tava lá, não, mano. Aquela Ferrari lá tava tranquilo. Não tava, não? Não. Aquela minha Mercedes lá tava, recebi o reembolso hoje. Pode crer, eu vi lá, eu vi, caralho, o índio vai ter que pegar o dinheiro lá da Mercedes. Fiquei meio tristão, né, cara? Eu gostava da Mercedes. É, tô reparando, esse tá meio triste aí, né, por causa da Mercedes, né, mano? Pode crer, velho. Eu gostava, você só vinha com a Mercedes, né? Exatamente, toda hora de chegar de Mercedes, né? Caralho, velho, o índio vai vir, que? A de charrete agora? Daqui a pouco você pega um carro, hein? Não, esse aqui é meu, ó. Esse aqui foi o primeiro carro que eu vi. Ah, sim, sim, pode crer. Ah, se tivesse falado comigo, teria vendido pra você, minha. Não tô usando muito. Mas faz tempo que eu comprei. Ah, sim, pode crer, pode crer. Entendi. Antônio, tem um cara meio estranho pegando leite ali atrás, ali, ó. De moto, ali, ó. E aí, ændio? Vocês dois lá, mano. Vamos lá, ændio, bora lá. Tem uma novidade. Ah, Antônio, tem que pagar pro senhor depois. Se quiser. Tiago, patrão. Tem que te pagar depois de 180 mil. Tem que passar quanto? 180 mil. Eu só vou ver o que aquele cidadão quer lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos resolver. Caralho, 180 mil, mano. Bichinho tá... Ah, não, vai começar a chover, não, mano. Ah, caralho, eu não tirei essa merda de novo, mano. Meu Deus, vamos fazer o RP rapidão aqui com esse cara. E eu vou parar e depois que essa chuva terminar eu volto. Alô. Ô, Antônio, acho que ele tá cumprindo na ouvida. Ô, gordinho. Ô, gordinho, dá um papo, irmão. Ê, meu irmão, não fala o Braille, não, velho. Ê, gordinho. É, aqueles mordinhos. Tá molhando o meu paletó aqui, velho. Vai, irmão, dá um papo. Gordinho, fala aí, gordinho. Ele é mudo, né, não? O gato comeu a rádio. Toma aí, gordinho, comeu muito bacon, como foi? Dá aquela revistada aí, verifica se ele... Pega, tenta pegar o RG dele aí, tenta pegar o RG dele. E tenta ver se ele tá lá na caderneta lá. Ah, ele tem problema auditivo, Totoão. Ele falou que tá com problema auditivo, não é que ele é. Não, eu acho. É, mas aí... Você pagou, pagou segurança, que pra mim... Acho que foi o bacon, a gordura do bacon. Pra mim também não, ele não é um gordão aí, não. Bora ali, bora ali, bora ali, ô, de chapéu. Bora fazer essa parada lá depois. Cheguei. Deixa o índio resolver isso aí. Chega aqui, chega aqui. Meu Deus, tá chovendo demais, mano. Vou entrar pra dentro da casa aqui. O meu carro que é conversível. Cheguei que tá chovendo ali fora. Opa, ficou licença. Pode entrar aí, pode entrar aí. Eu vou pegar mais uma roupa minha aqui, que eu comprei várias roupas iguais aqui. Por quê? Porque a gente fica num barro, né, mano? Daí fica sujando direto. Igual agora ali, ó. Assim tá certo. Tô todo ensopado aqui agora, mano. Deixa eu trocar de roupa rapidão aqui. Aê, tranquilo, tranquilo. Você tem meu número aí pra fazer passar os negócios? Você tá aqui há uma semana. Você tá aqui há uma semana também, não é? É, uma semana. Vai fazer uma semana na segunda-feira. Ah, tranquilo, tranquilo. Vamos fazer o seguinte, então. Você tá com 180, né? É, 180. Se quiser, tem uma olhada lá no coisa lá. Tá tudo certinho. 17. Mas o seguinte. Fica com... Fica com 30. Me passa 150. Ele já cobrei os 8% mais o salário dele, tá ligado? Qual o teu número aí? Meu número é... 7049-0121. Aí, chegou? Opa, peraí, faltou. Eu passo 150 reais. É, peraí. Passou 149.850. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Chegou aqui. O cara fez cálculo todo errado ali. Aí, de boa. Qual que é o seu nome? Pra não poder me lembrar aqui. É, Thiago. Ah, Thiago, Thiago. Pode crer. É que eu esqueço, mano. Vambora lá, vambora lá fora. Tranquilo. Ah, o senhor Tonhão. Fala pro senhor aqui. Ah. Tentaram dar uma despertinha pra cima de mim, sabe? Daí eu tive que tá, né? Entendeu? Não queria apagar. Ah, a gente fez um apagão no cidadão, hein? Mas faz tempo já. Ah, boa de crema. Cuidado aí, fazer aqui na... Fazer essas coisas aqui, porque pode dar ruim pra mim, tá ligado? Não, sim, sim. Eu fiz tudo certinho. De boa. Eu não queria apagar, pedir pra evacuar da propriedade, não quis. Daí, né? Tive que ir. Tá certo, né, mano? Não deu, não deu, né, tio? E quem que chegou aí? Polícia? Isso é a polícia. Acho que é o EB. É SAMU, mano. O que deu ali fora? O que é o que é aqui? O que deu ali, velho? Chamando o SAMU. Ué, o que o SAMU tá fazendo aqui? Também não sei. Acho que deitaram o gordão. Ih, rapaz. Bateu com o esterol alto. Não consigo ver o gordão. O esterol alto, acho. Pode ser. Então, bora lá. Ah, o Santonha, o índio e o Rafa chegaram a falar com o senhor sobre botar uns trailer aí pra gente? Sim, sim. Eu tenho que ver isso aí, mas não tem prefeito, mano. Mataram o prefeito, o que eu vou falar? Tem agora o prefeito novo, hein? Só não se... Tem, tem o novo aí. Ué, mas eu não sei quem é esse cara. Ah, eu tenho que falar com o índio lá. O índio sabe o nome dele certinho. Eu não sei o nome dele. Ah, então a gente tem que passar o nome pra poder entrar em contato com esse cara. Talvez ele tá aí na cidade agora. Dá pra dar um toque pra ele. Pode crer, pode crer. Deixa eu ver aqui que o meu cachorro tá aqui no cantinho, só um segundo. Tava escondido por causa da chuva. Meu Deus. Depois eu pego o cachorro. Calma aí, deixa eu trocar de roupa aqui que tá chovendo ali. Só um segundo, tem que ir lá fora, calma aí. Bota uma mais casual, hein. Casual não, mas... Sei lá. Uma mais antiga aí que possa molhar. Será que você não entende. Bom, já botei uma toquinha aqui, velho. Aí sim. Protegido. Não queria ir nessa chuva chata mais, né? Fui chamado. O que o Samu tá dando volta aí, mano? Fala aí, Samu. Quebrou toda a minha cerca aí. O que tá acontecendo aí? Ô, me desculpe, me desculpe. Então, aconteceu que me chamaram aqui duas ocorrências aqui na sua fazenda aí. Você que é o dono, né? Fica esperto aí, fica esperto aí. Aconteceu alguma coisa aí, mano. Então. Chamaram de tiro aqui e me chamaram aqui... Meteram o louco aqui já, hein. O índio deve tá ferido, que ele mandou mensagem. Só que eu não vejo ele, mano. Eu vou que tá na frente da fazenda. Será que ele é na frente? Ah, porra, que susto, caralho. O médico ali falou que deram o tiro, mano. Não, não. Caralho, eu tô procurando, porra, já era, bateram o índio. Porra. Ó, ó, é, é... O cara tá ficando em seu telefone aí, ó. Que cara? Ele quer bem namorar com você. Quê? Ele quer bem namorar com você, ó. Namorar? Que cara, mano. Ele quer seu número, eu falei assim, ó. Não, porque ele quer seu número, porra. Não, tá louco, tio. Ah, foda aí, ó. Vamos olhar todo o estofamento do carro, mano. Tá, mano. Tá uma chuva pesada, mano. Ô, índio, tu falou que esse cara da meia alta ali? Esse cara da camisa branca ali, ó. Pagou, ele quer o número do Tonhão. Acho que ele quer bem... Ou do lado dele pro Tonhão, ou... Pedir namoro, porra. Rapaziada, vou ali dentro rapidão ali na casa e já voltei. Dá uma segurada aí. Verifica esse cara aí. Tranquilo. Deixa eu passar mais 20 caras aqui? Pode deixar. Tranquilo. Ô, índio, tu abordou aquele carinha de chapéu lá? Fique esperto com ele. É o que, índio? Eu não entendi. Só mais 20 aqui, mais 20. Opa, cidadão. Opa, calma aí, calma aí, calma aí. Ô, seu Tonhão. Ô, cidadão. Tá comigo aqui, ó. Segurança, vem cá, por gentileza. Não, cara, que eu tenho que falar com ele. Não, espera um momento aí que ele tá resolvendo as paradas. A quieta aí, cidadão. Ele tá resolvendo as paradas ali. Calma aí, com o coração. O gudão que ele tava morto... Ó, então você pode falar pra ele? Fala aí. O gudão que tava ali... E ele foi no... Tranquilo. Ele foi pro hospital, ó, que ele tava com problema auditivo. Daí ele foi lá se tratar. Aí foi pro hospital? Ah, pode crer. Tranquilo, tranquilo. Resolve aí, resolve aí. Tranquilo. Já volta. Tranquilo, patrão. Tranquilo. Deixa eu ficar aqui dentro aqui. Agora eu só volto quando essa chuva acabar, mano. Porque eu tenho que ir lá na Colômbia ainda, véi. Tem que ir lá na Colômbia. Deixa eu ver meu cachorro que tá ali no cantinho. O bicho tá de escondido da chuva. Ó ele aqui. Ah, rapaz, hein? O que que cê tá fazendo, hein? Que eu não te vi há um tempinho já, hein? Cê tá até diferente. Parece até que comeu bastante, cara. Caramba, hein? Cê deu uma mudadinha, hein, cara? Deixa eu te dar uma alimentada aqui. Que... Eu já tava com fome já, né, irmão? Vambora, vambora. Vem cá. Me segue. Isso, garotinha. Isso, garota. Deixa eu te dar mais um aqui. Porque você parece que cê tá com fome ainda. Ih, rapaz, tem que ir lá comprar ração pra eles depois, hein? Acabou a ação do cachorro, mano. Nossa, minha voz tá uma bosta, eu acho, hein? Sempre foi, mas agora gripado tá rosto, velho. Vambora, vambora, vambora. Deixa acabar essa chuva aqui que eu volto com vocês, né, morô? Então é um vapit-vupit. Falei que ia ser rapidão, rapaz? Falei, eu falei que ia ser rapidão. A chuva já parou. E pra aproveitar, mano, eu não quero que o índio veja eu saindo. Deixa eu ver onde que eles... Ah, velho, tá na frente do meu carro, mano. Que isso? Eu vou ter que dar um migué, calma aí. Esses caras aí, pá... Ô, patrão, essa caranga aí do senhor... É, mano, é o meu. Opa, é o gosto, hein? Curtiu o volante, brabo. Pode crer, é o topzera, tio. Põe, põe, põe. Viu? A carta está naquela modula que fez o seu número. Ele pediu o seu número. Aí você pega, vai se trocar e coloca um pernão desse. Ih, rapaz. Eu não sei quem é esse cara, não, tio. Cê é louco? Eu vou ali na cidade ali que eu tenho que ver um negócio, tá ligado? Não, tá tranquilo. Só vou resolver umas coisas ali na cidade. Aí qualquer coisa, cê me dá um toque no celular. Opa, opa. Calma aí, calma aí. Debaixar, baixar. De boa, chefe. Vai. Fala, fala. Pessoal aí, hein? Ah, o que, irmão? É do Corre das Antigas, entendeu? Não entendi, não entendi. É do Corre das Antigas, entendeu? Não, entendi, entendi. Vai ser o pessoal, tá ligado? Baixar a arma aí, chefe. Rapaz, eu não tô entendendo qual... O que que tá acontecendo aí, irmão? Fala aí, mano. Meu amigo tá meio gaga aí, esse viado. Sim, sim. O que que é? Não entendi. O que que é aqui? Dá um popo. Corre das Antigas? Pode falar com ele ou depois resolver o negócio aí? O que que corre das Antigas? Eu não tô entendendo esse papo aí, não, filho. Não sei o que é isso, cara. Abra a boca direito aí. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí no canto aqui. Não, o das Antigas lá que tá falando aí. Chega aí, chega aí. Então, eu quero saber se vai ter... Vai ter uma... Fala lá, porra ali. Eu tô reconhecendo a voz dele, velho. Eu não quero é que falar ali. Eu não sei o que ele tá querendo, tá ligado? Dá o papo, dá o papo. Tá lembrando o tempo da barragem, então? A barragem? Eu tô ligado, mano. Mas... Eu tô reconhecendo quem é, mano. Tá com essa máscara zoando aí, tio. Ela tá com a máscara aí, como que eu vou reconhecer, mano? Não tô reconhecendo você, não, meu irmão. Conhecia bastante gente lá. Sim, sim. Pistoleiro, eu tô lembrado, caralho. Eu lembro dele. Então, velho. Nós pegamos o morro de volta lá. Eu não queria saber... Ah, vocês... Ah, pode crer, vocês pegaram o morro lá de volta. Pode crer, mas aí eu já não tô mexendo nessa parada, tá ligado? Eu já mudei de vida aí, já, irmão. Fugiu do morro lá. Eu fugi do morro, né? Entendi. Mas qual que era o seu nome lá, mano? Não tô entendendo. Qual que era o seu nome? Ah, tá, mano. Porra, não tô reconhecendo. Sabe com essa máscara, esse óculos aí, mano? Pra mim, você era um ceguinho, sei lá, alguma coisa, velho. Ai, mano. Porra, vai. Ah, agora sim, mano. Porra, chegou aqui como eu sou... Traficante você é agora, né? Mas, tipo... Chegou como se fosse um ladrão, mano. Como é que eu vou saber quem é que tá aí debaixo da máscara? Vamos lá, dá um papo aí que você tá querendo, mano. Ah, querendo... Ver se não quer voltar pra lá, porra. Tá doido, mano. Voltar pra lá agora, irmão. Olha aí, mano. Consegui comprar a fazendinha. Tô de boa, mano. Só voltar pra isso aí. Tá doido, mano. É claro, filho. Eu tô ligado, velho. Por isso. Eu comprei de você aí. Isso aqui que você fez com o dinheiro. Gastou tudo? Voltou pra essa porra aí, mano? Ou você tá querendo mais dinheiro ainda? Não, filho. Ah, pode crer, mano. Tá tranquilo então. Mas aí, velho. Eu não vou ter como pra mim, não, velho. Ih, bicho sumiu, velho. Ah, porra. Sumiu, mano. Deixa eu conversar com o cara ali. Porque ele não tô conseguindo entender nada que ele tá falando, velho. Igual vocês aí. Pera aí que o Babico tem que eu vá... Olha, irmão. Fala com ele lá. Já conversei com ele lá. Que não vai dar pra mim, não. Tá ligado? Não tem nem como, né, mano. Eu vou fazer... Voltar pro bagulho lá, tá ligado? Entendi o que você tava falando. Mas tá tranquilo. Depois eu converso melhor com ele lá, velho. Eu tenho que ele fazer umas paradas ali. Eu acho que ele tem meu número, tá ligado? Ele me liga. E aí a gente conversa em outro local, demorou? É nóis, é nóis. Vai lá. Mas aí, na volta aí que vocês forem entrar aqui de novo, não vem de armada assim, não, mano. Vem de pistola só, porque tem uns seguranças aí. Pode dar ruim, tá ligado? Ele não conhece todo mundo aqui, não, mano. Aí quando eu vim aqui, vem de pistola, ou avisa, tá ligado? Não, tá... Não, entendi, entendi. Mas é porque, tipo, direto o exército tá entrando aqui. Pode dar ruim pra vocês também, velho. Eu não quero confronto aqui na minha fazenda, é nóis. Vai lá, vai lá. O cara vem com o carro... Parou, Antônio. É nóis. Ô, Índio, eu vou resolver uma parada ali na cidade ali. Tá louco, ele vai chamar a polícia pra ser preso? Eu vou... Eu vou ali na cidade ali, Índio. Não precisa coisar isso aí não, que eu conheço o cara ali. Ele só queria fazer um papo comigo só. Eu vou ficar tranquilo. Sim, 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 sim. Eu vou ficar tranquilo aí. É que eu meio que reconheci ali o que ele falou. Vamos lá ficar tranquilo aí, de boa. Não ia fazer nada aí, mano. Isso, cara, de boa. Fiquei de boa também, queria. Ah, sim, sim, sim. Não, tá tranquilo. Eu vou ali na cidade ali, resolver um negócio ali. Depois eu volto aí. Demorou? É nóis. Caralho, atrasou o negócio aqui, mano. Fiquei lá na parada, tio. Vambora, vambora. Ih, rapaz, aqui não dá pra passar não. Ali não dá pra passar não, senão já era, mano. É o quê? O que que houve? Tá tranquilo, hein? Tá tranquilo, tá tranquilo. É que não dá pra passar ali não, senão assoalhos já eram, né, mano. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. O cara aqui, ó. Não, tranquilo, tranquilo. O amigo dele lá vai... Vai falar com ele ali, mano. Eu já passei o recado já pra ele. Cara, não dá pra entender nada, tio. Depois a gente marca direito pra conversar com ele. Aquele ali é o Cachopo, ó. Cachopo, ele participou comigo lá na barragem, tá ligado? Não tem que ficar olhando pra trás. Só ver se esses caras não tão vindo atrás de mim pra me seguir, velho. Eu vou lá na Colômbia agora fazer o pagamento, mano. Deixa eles virem aqui, pá. Dá uma boa, dá uma boa. Tem ninguém vindo atrás. Ninguém tá vindo atrás de boa. O Cachopo é aquele cara lá que vendeu as paradas, tudo, tá ligado? Provavelmente ele conseguiu retomar o morro, mano. Aquele morro que eu participava, vocês lembram, da... Da quarta temporada. Então, ele também participava ali daquela parada. Ele veio falar pra mim que conseguiu retornar o morro lá. Retomar, sei lá. Eu não sei se ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Aí teve que ir pra esse local. Eu não sei, mano. Não deu pra entender o que ele falou. Então, provavelmente semana que vem a gente vai fazer um papo com ele ainda. Pra ver o que tá acontecendo, tá ligado? A parada é que a gente vai lá pra Colômbia. Que... né? Tem que fazer o pagamento pros caras lá, tio. Só que... Eu tô com algo em mente aqui, mano. Se vai dar certo? Eu não sei. Vamos ver. Até quando eu chegar lá, eu volto. Você já vira alguém dirigir sem as mãos? Se liga, hein? Ó, ó, ó. Só linha reta, hein? Ó, linha reta. Ih, rá. Linha reta só, né? Não tem como virar o volante, ó. Linha reta, linha reta. Vai bater, vai bater. Bota a mão no volante. Só linha reta, filho. Chegamos aqui na fronteira. Deixa eu ver, ó. Tem uns mano ali, ó. Os caras tão ali, ó. Deixa eu ver. Ou não. Nossa, achei que tinha gente aqui, mano. Tomei um susto, velho. Vamos lá na base deles. Vocês lembram que eles deram o passe livre pra nós, então... Então vamos direto lá na base deles, mano. Eu vou em esses caminhões aí, tá ligado? Pode ser alguém que pode me reconhecer, mano. Então... Eu já viro aqui direto. Cheguei aqui no local. Eu não vou entrar igual o louco, né? Que senão daqui a pouco... Aí, eles aí. Aí, eles aí. Deixa eu sair aqui. Opa, irmão. Olá, irmão. Tudo bem, irmão? Tranquilo? Tu... Tu... Chefe, estás aí, irmão? Para falar comigo? Não, irmão. Ele não está na cidade, mas... Não pode falar com ele aqui. Só... Peço que o senhor aguarde em algum momento. Entendo. Tem mais alguma pessoa por aí, ou só vocês mesmo? Mano, pelo... Tem no momento, só... Só minha persona estar aqui. Entendo, entendo. Tu chefe, você acha que ele... Que ele veio vir aqui na cidade hoje, mano? Ou ele está viajando? Ele vai falar com o cara ali pelo telefone, né? Vamos ver. Qualquer coisa, a gente negocia com esse cara aqui. Aí, vocês vão falar assim, mas que negócio diferencial vai tentar fazer? É o seguinte, deixa eu ver. Na hora ali, eu vou desenrolar. Vamos ver se vai dar certo. Se eles vão aceitar, tá ligado? Vamos ver aqui. Ô, mano. Chefe? Mandei mensagem para a minha superior aqui. Se tu é aguardando uma resposta, peço que o senhor puder aguardar um momento aqui. Tudo bem, né, irmão? Pode eu entrar em tua base para comprar uma aguita naquela máquina? Pode entrar. Eu vou acompanhá-lo. Pode comprar. Deixa eu entrar aqui, né? Eu vou entrar na base dos caras para comprar uma água, mano. Olha ali, minha sede. É melhor ficar esperando aqui dentro do que lá fora, filho. Cê é louco? Ih, olha. Eu tenho que fazer isso aqui rápido. Antes que dê alguma coisa aqui, tá ligado? Deixa eu deixar meu carrinho aqui. Deixa eu comprar aqui uma paradinha aqui. Meu Deus, sempre encosta nessa porcaria. Olha lá. Essa porra ainda um dia vai explodir, mano. Certeza. Comprei ali, mano. Última vez comprei um kebab aqui, mano. É muito gostoso. Melhor do que em território brasileiro. Sim, sim, sim. Deixa eu tomar um refresco. Sim. É limão plantado em altitude de 9.800 pés, né? Tem uma qualidade superior a todas. Sim, sim, compreendo. Ih, tem um cachorro latindo aí, ó. Porém é que eu não posso esperar muito tempo aqui, irmão, entende? Porque eu não posso ser visto em teu território. Senão vai pegar muito ruim pra mim. Vou usar o celular aqui no momento, irmão. Estou recebendo mensagens que tem gente em minha fazenda. Irmão, qual a quantidade que tu veio pagar hoje? Então, irmão, eu tinha que resolver uma coisita com o seu chefe. Você está em contato direto com ele, irmão? Irmão, eu tentei em contato com o meu chefe. Porém, o meu chefe está... E não pode me responder. Porém, o meu superior instruiu-me para que coletasse o dinheiro contigo, irmão. Então, irmão, tu está em contato com o teu superior? Então, eu vou falar a minha oferta. É o seguinte. Esta semana não foi muito bem, né? A venda dele do leite. Tendo em vista que o lucro para ti ia ficar em torno de uns 35 mil. Aí, o que eu pensei? Não posso vir em Colômbia pagar só 35 mil de compensação, né? Então, eu estava querendo oferecer este carro que acabei de comprar em território. Eu mesmo customizei. E aí, eu queria ver se o chefe iria aceitar essa máquina aqui, ó. Em território brasileiro, esse carro custa em torno de uns 100 mil, irmão. 100 mil. Qual é o modelo deste veículo, irmão? Era um Chino, mano. Chino. Chino é... Low Ride. Era para... Ele é muito usado em todo território, entende? Por isso que eu pensei rápido. Aí, eu falei assim. Provavelmente, eles vão gostar de carro. E podem revender fácil, fácil esse carro, irmão. Aí... Sim, sim. Que é mais vantajoso para ti esse carro do que eu vim pagar 35 mil, entende? Vocês devem estar achando que eu sou burro, né, mano? Deu 400 mil, tio. Essa semana. Se não, eu ia ter que dar, sabe quantos para eles? 120 mil. Este carro custa 100. Estou lucrando 20 mil em cima deles, mano. E eu tinha que vender mesmo, tá ligado? Então, estou lucrando aqui uns 15 mil. Porque eu gastei 5 mil para mexer nele também, né? Então, estou lucrando 15 mil. Aí, eu já desfaço esse carro que eu achei feio pra caramba. Tomara que eles aceitem, senão... Eu vou passar os 35 mil, né? Eu vou meter o carro, mas eu não quero fazer isso. Sim, irmão. Sim, irmão. O superior está indo para a cidade. Espero que... Portanto, ele me informou para que... Passasse para tu. Que nós preferimos o dinheiro que tu arrumasse. Uma maneira de vender o veículo e trouxesse o dinheiro para nós. Mas aí, não dá, irmão. Porque o combinado era 30%. Entender? O leite vendeu pouco e deu o rendimento de 30 mil para os senhores. Por isso que eu estou falando. Em vez de dar os 30 mil, dava o carro para os sedes. Aí, vocês poderiam vender o carro. Entender? Porque o lucro, o lucro como combinado, os 30%, ficou em torno de 30 mil. Se quiseres, eu passo os 30 mil. Mas, creio que seja melhor passar o carro para os senhores. É, irmão. O superior está ali. Entendo, entendo. Explica o melhor para os superiores. Ele vai falar contigo. Entendo, entendo, entendo. Provavelmente, este carro vai render em concessionária uns 70 mil reais, mano. Alguna concessionária deve pagar. O superior está chegando aqui para falar contigo. Entender, irmão. Estou ouvindo um barulho de sirene, irmão. Não é que sejam nossos alarmes, irmão. Mas pode ficar. Entendo, entendo. Deve ser algum pássaro que passou em nosso portão. O seu carro é realmente muito bonito, irmão. Sim, este carro era muito feio, mano. Eu dei na modificação. Usei toda a minha experiência em mecânica. E agora está um pouco mais bom. Tem vários detalhes. Nossa, a granada caiu ali, velho. Olha ali. Não está mais ali, não. Buenas noites, saudade. Buenas noites. Eita, porra, cara, ele tem treinóis. Espero que esteja ter uma boa notícia para nós, irmão. Como está? Sim, sim, irmão. Tu é o superior dele, irmão? No momento, sim. Sou subtenente Max. Entender, irmão. Então, como eu vou falar para o teu parceiro, esta semana não foi muito movimentado a fazenda. Então, eu estava pensando em fazer o quê? repassar este carro para vocês, em vez de pagar só R$ 30.000,00 para tu. R$ 30.000,00, irmão. R$ 30.000,00, irmão. R$ 1.000,00, de superior não. E ficar contento com esta informação, isso está aí. Sim, irmão. Mas o que eu posso falar? A gente combinou 30%. Entendo, entendo, entendo. Quanto é que vale este carro em Lar Brasília? Em Brasília? R$ 100.000,00, irmão. R$ 100.000,00, R$ 100.000,00. E ele está bem modificado, pode ver. Você consegue até um pouquinho mais, irmão. É, estou vendo que é um carro muito bonito, muito bonito. Sim, irmão, sim. É melhor do que os R$ 30.000,00. Eu acho que R$ 30.000,00 não iria ficar muito bom para nós, entende? Então, este carrito aqui, se vocês venderem, vocês vão ter o lucro praticamente o mesmo da semana passada. O problema era com o superior de pegar os veículos e ter o problema depois para mim, entende? Entendo, entendo. Mas... R$ 30.000,00, R$ 30.000,00, não é nem a gasolina que nós gastamos para patrulhar lá na Colômbia, se entendo? Sim, mas aí não tem nem o que fazer, irmão. Era o nosso trato, 30% do lucro do leite, entende? Eu ainda estou dando um pouco mais, irmão. Entende. O superior está aí na operação e nós temos contato com ele no momento, compreendem isso? O que vocês podem fazer era vender esse carro aí na concessionária que eles compram também, né? E pegar o valor, que vai dar a mesma quantidade de lá na semana passada que eu enviei para o seu chefe. Você não tem lá os R$ 60.000,00, apanhando o valor do veículo? Tem R$ 100,00? Sim, irmão. Sim, eu tenho, né? Tenho, né? Tenho nos R$ 60.000,00. Se os senhores quiserem, eu posso passar os R$ 60.000,00 mesmo da semana passada. Que eu acho que... Não, perdoe. É R$ 100.000,00 o valor do veículo. É R$ 100.000,00, correto? Sim, é R$ 100.000,00. Isso que eu estou falando com o Tigre, irmão. É R$ 100.000,00. Eu acho melhor ficar com o carro. Eu posso passar os R$ 60.000,00, tranquilo. Nossa, Tonho, foi um equívoco mil. Você não tem lá R$ 100.000,00? R$ 100.000,00, barrileno? Não, eu não tenho, irmão. Estou com um gasto muito grande com segurança. Tinha que falar com o chefe que... Que também não conseguia retirá-los do exército de minha fazenda. Porque mesmo com o exército está tendo muito assalto. E eles me garantiram que ia ter alguma segurança para mim, entende? E isso não está acontecendo. Pessoas das facções de Brasil estão roubando o pessoal aqui no local, perto de vocês. Quando vão vender o leite. E aí está muito complicado para mim. Não arrelatam os derrubos aqui, perto da Colômbia, não, irmão. Sim, tem muito, muito. Para mim, chefe. Muito roubo. O pessoal toda hora me para falando que estão roubando ele aqui no local onde vende o leite, entende? O comprador. Compreendo, irmão. E eu mesmo me dar numa... Tudo bem, irmão. O garagado está meio ruim, seu pai. Então, seu pai, o que eu posso fazer é pegar seu veículo, o dinheiro, e passar para mim, chefe, entende? Porém, se ele aceitar a oferta, teres que devolver, largaram e largaram. Então, eu não posso passar para o teu chefe os 30 milas. Eram os combinados de 30%, se ele quiser. Ou passo os 60% e fico com o carro, entende? Mesmo a quantidade da semana passada. Aí, está tranquilo também, né, irmão. Um minuto, irmão. Deixa eu pensar sobre a nossa pagamento. Tranquilo, é tranquilo, irmão. É, eu vou passar perto desses caras, tio. E com essa, não. Eu nunca vou passar 120 mil com esses caras, assim, tio. Não tem nem como. Então, irmão, o valor exato de seu veículo era de 100 mil? Exatamente, irmão. E está desmodificado ainda, irmão. Então, tu pode lá acrescentar mais uns 10 mil. Entendo, entendo. Na concessionária, qual era o preço de teu veículo? 100 mil, exato? Na concessionária, tu não consegue os 60 mil. Se tu vendesse na concessionária. Se eu tenho ali lá a proposta que o chefe ia apresentar para você, tem mais interesse, irmão? Então, irmão, estou pensando ainda, irmão. Estou pensando ainda, não é difícil, não é fácil, entende? Que o exército está toda hora em meu território e não tem como dar uma desculpa quando está tendo muito assalto ainda em minha fazenda. Então, o chefe tem que pressionar a facção de Brasil para parar de roubar meus empregados, entende? Entendo, entendo. Está bem, senhor Ponyo. Não, ele vai pegar esse dinheiro lá do veículo e ele vai passar para mim, chefe. E com aquele problema, ele vai caminhar. Não, era o dinheiro ou o veículo, entende? Não, irmão, do lado 35 mil. Não, 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 irmão. Ou os 30% que dá 30 mil. Ou o veículo no valor de 100 mil, irmão. Esse é o combinado. O Tonho, seu Tonho. Não está aí rolando... Não, irmão, não, é lá o contrato com o teu chefe é 30%. Então, eu vou pagar os 30 mil, então. Já que vocês não querem levar o carro, o carro vai dar dinheiro um pouco a mais. Entendo. Como o abraço é para o teu chefe, tem semanas que vai dar dinheiro bom. Tem outras que não vai dar muito dinheiro. Irmão, os tênis que sul-colombiano, esse carro é como é um carro importado, eu tenho que pagar lá a taxa, compreende, irmão? A taxa é de mais ou menos uns 10 mil, irmão. Para esse carro legalizar aqui lá na Colômbia. Não entendo, entendo. Compreende, se você é um veículo internacional, você tem que pagar lá a taxa, irmão. Então, vamos fazer o seguinte, irmão. Vamos fazer o seguinte, vou passar a mesma quantidade que eu passei lá semana passada e fica correto, entende? Sem veículo, irmão. Sem veículo, irmão, sem veículo. Veículo era... Era opções apenas veículos. Eu ia dar um presente para o teu chefe. Eu não sei como é que vocês estão recusando isso, mas... Tranquilo, eu posso passar a mesma quantia da semana passada. Os caras ganham mais dinheiro, irmão. Um segundo, seu Tonhão. Tudo bem, irmão. Se o Tonhão, ele pegar o seu veículo, entende? Ele passar para o meu chefe. Se tiver algum problema, eles caminharam para o Tetra. Tranquilo, irmão. Tranquilo, tranquilo. Caso ele não gostar do carro, ele pode me contatar, ele tem o meu número. E ele me devolve no veículo e eu passo os 60 mil para ele. Que foi a mesma quantia da semana passada. Compreendo, irmão. Estou em uma situação muito complicada para mim, irmão. Entendo, entendo. Ele passar no veículo, ele me enxerga, velho. Eu vou passar, eu te dar a chave do veículo. Tranquilo, seu Tonhão. O Tonhão, é só informar o seu... Hum, ele aceitou o carro, cai, mano. É mó bugado isso, velho. Que merda. Tu amigo... Sim, teve um AVC, sim. O que? Tu sabe o que eles iam falar, irmão? Não, não entendi, irmão. Não entendi. O que é o Blaster? Não for o que? Não for o que, irmão? Não for o que, irmão? Não, não. O valor do veículo na concessionária é 100 mil, irmão. O valor dele. Para comprar o carro. Para vender é outro valor, irmão. Sim, irmão. Temos ciência disso. Quero informar que... Mas é 100 mil sim, irmão. Pode ficar tranquilo. 100 mil, o valor dele. Tranquilo? Vocês podem me deixar na fronteira? Sim, irmão. Ué, romantismo. Vocês vão ficar com esse carro. Carro feio do caralho. Me deixa na fronteira de baixo, irmão. A de cima é muito movimentada. Não quero ser muito visto. Obrigado, irmão. Não vou tirar as graças. É nossa foda. Vamos embora sair daqui desse território. Agora a gente está no Brasil. Está tranquilo. Vamos embora. Aí, conseguimos ali. Foi arriscado. Foi arriscado. Mas... Deu certo, velho. Conseguimos nos livrar desse carro. Feio do caramba. Demos para eles. Ele estava encabulado com o valor do carro, tá ligado? Que é 100 mil. E realmente é 100 mil. Eu paguei nele, né? Então a gente conseguiu desfazer. E ainda conseguimos ficar com dinheiro, tá ligado? Aí semana que vem a gente volta a pagar eles com o valor mais ou menos, tá ligado? É ruim que eu vou pagar 120 mil para esses caras, mano. Foi 400 mil, tá ligado? O lucro dessa semana. 400 mil. Eu peguei 100, o outro pegou 140, 180, o outro pegou 140, 150. Então, tipo... Caralho, foi dinheiro para pôr, mas pode ser até mais aí. Acho que foi uns 400 e pouco ainda. Então eu não vou passar 120 mil para eles nem ferrando. Eles confiaram na minha palavra, né? Não tem como eles checar. Então a próxima semana talvez eu dou um dinheiro incerto para ficar mais tranquilo, tá ligado? Então é isso aí. Deixa aquele like e compartilha. Eu vou chegar mais para frente ali. Depois eu peço um Uber, tá ligado? Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.